Fala galera, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo no canal Jussão BR. Sejam bem-vindos. Vou colocar essa câmera aqui, galera. E vou deixar eu aqui com a minha cara feia aqui, pequenininho pra vocês me verem, né? Eu gosto de falar olhando pra vocês, mas eu vou pôr essa câmera aqui maior pra ver se dá uma visão diferente aí, dá uma mudada no ângulo. Certo, turma? Hoje eu não vou falar de nenhum tema no vídeo, galera. Eu só quero fazer uns breves comentários aí, aproveitando e testando o ângulo novo, né? Eu quero comentar algumas coisinhas aí, bater um papo, né? Faz tempo que eu não faço um vídeo bate-papo aí, aleatório. Então, galera, eu tava lendo aí muitos comentários, né? Só tenho a agradecer aí, né? Os comentários. Eu respondo algumas perguntas, algumas dúvidas aí, mas sempre dou coraçãozinho aí em todos, né? que comentam, então, pra poder mostrar que eu tô lendo o comentário, né, galera? Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro, aniversário do Jussão, galera! Ficando mais velhinho hoje. Parabéns pra mim. 33 aninhos de muito trabalho. Não, 33 anos de trabalho não, né? Mais 33 anos de idade. Mais de uma década aí já de trabalho, né? Tamo aí na luta. E muita estrada pela frente ainda, né, galera? Então, eu queria compartilhar com vocês aí meu aniversário, minha data. Tô feliz pra caramba e só tenho a agradecer, galera. Não tenho nada que reclamar, sabe? Nem da minha vida, nem do meu dia a dia. Graças a Deus, sou um cara abençoado. Me considero um cara abençoado, galera. Tenho uma família linda. Tenho uma filhinha agora. Graças a Deus trabalho. Tenho meu serviço, tenho meu caminhão. Tô pagando, mas tamo aí na luta, né, galera? Quem me acompanha aí sabe dessa luta aí do dia a dia. Então, eu só tenho a agradecer, galera. Não tenho do que reclamar. Não tenho nada pra pedir. Só agradecer mesmo. E, aliás, pedir saúde, né? Pedir que Deus nos dê saúde aí pra continuar nessa batalha aí, nessa luta, né? E vamos que vamos. E aproveitando, galera, falando de agradecimento, eu queria agradecer a todos, né? Que me acompanham, lógico. Eu não tenho palavra pra expressar, assim, o carinho que vocês têm comigo, quem comenta, quem se sente ajudado, né? Do canal Jusão BR. Isso aí é gratificante pra mim. E mais gratificante ainda é quando eu encontro alguém ou alguém me encontra, né? Ou no trecho, ou na rua, ou andando por aí. O que foi que aconteceu esses dias aí, galera? Nesse último vídeo que eu fiz aí, descendo a serra e tal, que eu fui pra Resende, aí cheguei lá a noitinha, né? E a empresa não deixa eu dormir na porta da empresa de lá, né? Porque é filial da mesma empresa. Mas como lá é na beira da Dutra, a empresa, eles não deixam dormir lá na porta e à noite também não deixa eu entrar pra dentro da empresa. Porque só fica a segurança lá. Não fica nenhum funcionário à noite. Então, parei no Grau Embaixador lá na beira da Dutra, lá em Resende, pra dar pra ir noite. Abasteci, fui pro pátio, encostei do lado de duas carretas da Maroni, uma do lado, outra do outro. Toda pensa, quem não? Quem me encontra? O Edivan, motorista da Maroni, novato, recém-chegado no mundo do transporte, no mundo do caminhão, né? Ele ficou emocionado de me ver, galera. Eu fiquei, eu fiquei mais emocionado que ele pelo carinho que ele teve comigo. Fez um, a gente fez um monte de selfie lá, um monte de foto. Tava à noite, né? Aí não pegou direito. Aí no outro dia de manhã que a gente fez uma foto legal. Mas vou botar na tela aí pra vocês verem a postagem que ele fez no Facebook, né? E eu fiquei emocionado com isso aí. Eu queria agradecer e mandar um abraço pra ele aí, pro Edivan. Falou que assistindo os meus vídeos foi que criou coragem, que alimentou esse sonho de ir pro caminhão, né? De trabalhar com o caminhão. E você vê, galera, eu sou autônomo. Mesmo assim, as dicas que eu dei ajudaram ele a arrumar um emprego de motorista. Então, eu assim, eu sinto que o meu vídeo abrange todo mundo, galera. Eu queria deixar esse abraço aí pro Edivan. Obrigado pelo carinho aí, cara. Eu fiquei muito feliz aí com a sua felicidade de me encontrar, né? Fiquei muito contente. Eu fico contente de verdade, galera, porque a minha intenção no YouTube aqui nunca foi fazer sucesso, ser famoso, né? A minha intenção, galera, sempre foi trazer informação. E é o que eu faço, informação. Pra quem quer entrar no ramo e não acha nada. Do mesmo jeito, quando eu quis entrar no ramo, eu não achei ninguém que informava diretamente, ninguém que dava dica. Ou mesmo que indiretamente, que desse uma orientação, eu não achei ninguém quando eu fui pro ramo. Fui sozinho. Com a cara e com a coragem e, graças a Deus, deu certo. Então, a minha intenção era essa. Trazer essas informações aí pro YouTube, no meio de tanta besteira que a gente vê aí no dia a dia, né? Tanto vídeo inútil, trazer alguma coisa de útil aí que ajude as pessoas. E é isso que eu tô fazendo e, graças a Deus, acho que é isso que eu tô conseguindo fazer, né? É trazer informação. E também, galera, eu queria mandar um abraço especial também pro Nunes. Esse final de semana agora é dia... Desculpa. Esse final de semana agora é dia 29. É, ontem foi 30. É, dia 28, dia 27, 28, 29, né? Que foi esse último final de semana aqui. Eu aluguei um apartamentozinho ali na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, aqui no litoral de São Paulo, né? Litoral Norte. Foi eu, a Cristal e a Melinda só. A gente foi passear, descansar um pouquinho a mente, né? Fugir um pouquinho da correria e aluguei um apartamento ali na beira da Riviera ali e o porteiro do prédio é um seguidor meu, o Nunes. O porteiro lá do condomínio que a gente ficou lá no estado. Queria mandar um abraço pra ele também. Ficou super feliz de me encontrar. A gente fez aquela selfie também. Ele ficou feliz, cumprimentou, pediu pra tirar foto. Então, um abraço pro Nunes também lá da Riviera de São Lourenço. E também pro Leandro, que trabalha no mesmo prédio. Ele comentou na foto que eu fiz uma postagem, né? Fez um comentário lá na foto lá. E que também trabalha no mesmo prédio. Só que a gente não se encontrou porque ele entrava tarde no serviço e à noite ou eu saía de carro ou eu ficava no apartamento, né? Então, como foi só dois dias que eu fiquei lá, não deu tempo da gente se encontrar. Mas fica aí registrado aí. Um abraço pros dois também. Pelo carinho, pela felicidade aí. Aonde a gente estiver, né? Você vê galera, não é só no ramo do caminhão, não é só na estrada. Que as pessoas encontram, a gente reconhece, né? O cara trabalha de porteiro e assiste os meus vídeos. É isso que eu fico mais contente ainda, né? Fico mais agradecido ainda, né? Às vezes o cara tem o sonho de entrar pro ramo de caminhão, mas ainda não tá no ramo. Desculpa. Às vezes o cara tem o sonho de estar no ramo, né? De entrar pro ramo de caminhão e ainda não conseguiu. E começa a assistir os vídeos, começa a acompanhar a gente, né? E vai alimentando esse sonho, né? Isso aqui é legal. Então, um abraço pra galera e um abraço pra todo mundo aí, né? Que acompanha o canal Jussão BR. Você já me encontrou aí, não sei. Às vezes passa, buzina. Depois vai lá no vídeo, comenta. Teve um amigo, eu tava aqui no Rodanello. Foi até esses dias aí. Um... O cara passou no caminhão da Marimax. Um caminhão amarelo também. Um cavalinho amarelo. Eles puxam a contêiner lá de Santos pra cá. Ele passou do outro lado, me viu. Ele buzinou, só que eu tava com o vídeo fechado, né? Então, depois ele foi lá no vídeo, comentou, falou, ô Jussão, eu passei por você agora no Rodanello. Eu tô aí no sentido litoral, você tá vindo no sentido Bandeirantes. Aquele abraço. Então, pra todo mundo que às vezes encontra o Jussão, mas não dá tempo de parar, aquele abraço. Obrigado. Só tenho a agradecer, galera. Isso aí motiva demais eu continuar fazendo os vídeos. De vez em quando eu dou umas sumidas aí. Mas eu acho que vocês já devem estar acostumados comigo, né? Então, de vez em quando eu dou essas paradinhas aí pra buscar um pouco de inspiração, trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Então, mas logo eu volto e continuo fazendo os vídeos. E quando eu encontro esse pessoal que agradece dessa forma, é que eu fico mais contente ainda e penso em, assim, enquanto eu puder fazer vídeo, enquanto eu tiver informação pra transmitir pra vocês, com certeza eu vou continuar. Não penso em parar tão já. Não pela fama, não por nada. Isso aí é consequência, galera. Você faz um bom trabalho, com certeza você vai ser reconhecido. Pode ser amanhã, pode demorar um ano, pode demorar dois. Eu não ligo pra isso. Eu tô aqui no YouTube desde os primórdios, desde os começos do YouTube. Tem uns aí ainda que é bem do comecinho mesmo. Quando eu botava vídeo de Kombi a 140 por hora, esse cara comentou aí esses dias aí. Falou que lembra aqueles vídeos besteira que a gente faz, sabe? Sem conteúdo. Mas aí depois que eu comecei a direcionar assim o meu conteúdo, a publicar a mesma informação pra valer, né? Sem ser besteira de YouTube, aí a galera vem chegando e é isso aí. Já tô me repetindo. Mas é isso aí. A galera vem chegando e cada dia chegando mais, né? O canal cada dia cresce mais. Eu não ligo na velocidade que ele cresce porque isso aí não é quantidade que faz o meu canal, né? Qualidade. Eu já falei isso, mas eu sempre gosto de repetir, né? O importante é ter escrito de qualidade e não de quantidade, né? E isso aí eu acho que eu tenho, que a galera... Sempre quando alguém me encontra é só elogio, só abraço, só... A gente troca ideia, bate um papo tranquilo. E eu não sou estrelinha, eu sou um cara normal, eu gosto de conversar pra caramba também. As vezes eu pego conversando ali, as pessoas me encontram, né? Acho que vai ficar meio tímido, mas aí a gente começa a conversar... Parece que somos amigos. Estamos sempre juntos aí, né? Vocês que me acompanham, sentem que me conhecem há mais tempo, né? Então, quando a pessoa já vem com esse carinha, falando... Ô, Gilson, da hora, eu te acompanho há muito tempo. Eu já fico à vontade, já começo a conversar, bater papo e... Vamos que vamos. Mas é isso, turma. Eu queria fazer esse vídeo só pra agradecer aí, bater um papo, né? Agradecer aí... E... Pra semana aí eu volto com mais vídeos, né? Trago mais conteúdos aí... E... Logo, logo eu volto aí, galera. Brigadão! Valeu! Tudo de bom! E até a próxima, galera! Fui! Espero que vocês tenham gostado aí da câmera, hein? Eu nem sei se ela tá pegando bem, porque... É... Eu não testei. Eu só colei o negócio ali, grudei ela e coloquei aqui agora. Pra gravar. Mas é isso aí, galera! Tudo de bom! Até o próximo vídeo aí! Fui! 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 Fui!